Música Meu nome é Patrícia, eu tenho 44 anos. Eu recebi o diagnóstico quando eu tinha 40 anos e muita coisa mudou. Minha vida foi transformada, foi transformada para melhor. Hoje eu sou uma pessoa mais forte, mais corajosa. E eu aprendi a aproveitar todos os momentos da vida, de uma forma muito mais intensa. Eu cuido da minha família, eu cuido dos meus amigos, eu dedico-me ao trabalho, mas de uma forma feliz e também equilibrada. As adversidades do dia a dia, elas ainda acontecem, mas eu procuro tratá-las com muita serenidade. Com aquela confiança de quem acredita que Deus está no controle de todas as coisas. E de que tudo vai ser resolvido da melhor forma. Procuro abraçar todas as oportunidades, aquelas que vão fazer o bem para outras pessoas. Os problemas hoje surgem e eu os enfrento de uma forma muito mais serena, com muito mais confiança, com uma fortaleza que antes eu não sabia que eu tinha. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto